E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar aqui Desses jogos aí Do Pokémon, certo? Eu vou pegando eles aqui E falando deles Na ordem que eu pegar Por exemplo Esse aqui, Pokémon Yellow Primeira geração, tal Jun faz parzinho com a Red Eles são legais pra você conhecer Como começou o jogo Mas os remakes deles são melhores Quais remakes? O de Switch? Não Não O de Switch é bom se você joga Pokémon GO Eu não jogo Pokémon GO Eu não preciso jogar Pokémon GO Por exemplo Pokémon Yellow É o remake Que saiu pro Switch Por exemplo Eu tenho o original Eu preciso jogar o remake? Não Porque eu tenho o original Pokémon Red O remake do Game Boy Advance é melhor Por quê? Bom Porque você consegue transferir todos os Pokémons Dos remakes Até os jogos mais atuais Que não é esse aqui Que é a Pokémon Esmeralda Que saiu pro Game Boy Advance Junto com a Safira Certo? E o que mais tem aqui? Tem a quinta geração Que não é esse aqui Ah, esse aqui é o remake Aqui, ó Ó Salfira Alpha Safira Eles tiraram Eles tiraram Um negócio de batalha Da geração Advance No remake Eu não gosto de batalha Então Não me importei Mas você consegue Capturar muitos lendários Nesse remake E não são tipo Ah Você anda até ali Ele tá esperando Pra ser capturado Então é bom É Tem uns Segredinhos e tal Então é legal Então Quinta geração aqui É É a quinta geração Tá vendo? Eu tenho todos os jogos Da quinta geração Porque é a melhor Que tem Só não é melhor Do que Pokémon Soul Silver Ou a Pokémon Gold Aqui Pirata Que eu tenho Mas na verdade Eu tenho o original Que é a Cristal Mas Os remakes São melhores Eles pegaram Vários bugs Que tinha Nos originais E arrumaram No remake E com o remake Você consegue Transferir os pokémons Também E usar E usar uns hacks Aí pra você conseguir Os pokémons De evento Também É legal Esse aqui É o pokémon Pinball Eu peguei A Rapinha japonesa Porque é a melhor Que tem Muito mais bonita Que a americana Pikachu Enfim No remake Da geração DS Soul Silver E Heart Gold Eles fizeram Esse Poké Walker Ele conta Os passos Que você dá E aí Você consegue Itens E captar Pokémons Também Muito interessante Só que a nintendo Ela sempre faz Isso Ela coloca Um jogo Que você compra E aí Você pode jogar Ele com os outros Jogos Dos consoles Por exemplo Pokémon Yellow O Red A Cristal E a Gold Você pode jogar No pokémon Stage 1 Ou 2 No 1 Você pode jogar Red Blue Yellow Certo Mas no 2 Você pode jogar Todos os jogos De Game Boy Você consegue Transferir Os pokémons Também Entre eles Armazenar Eles Tal Jogo Pirata Você não consegue Jogar Neles Mas você consegue Transferir os pokémons E os itens Você só Não pode jogar Tira um pouco Da graça Mas beleza Você ainda consegue Alguma coisa Esse pokémon Stage 1 2 Aqui Ele é muito Legal Você consegue Usar O Mistério Gift Dele Para conseguir Itens E decorações No jogo Certo E é muito bacana Apesar que é Mão difícil Conseguir as decorações Porque Sempre vem Berry E Pokébolas E coisas assim Coisa besta Pokémon Stadium Ele é bem legal Também As pessoas reclamam Que os pokémons Do jogo Que você pega Emprestado Eles são ruins E eles são mesmo De propósito Para você ter que Comprar o jogo Né Você comprou o jogo Ali de Game Boy Você passa tudo Super fácil Mas se você for jogar Usando os pokémons Do jogo Mesmo É bom Você pegar Estratégia De speedrun Eu consegui Acabar Pokémon Stadium 2 Usando elas E o Pokémon Stadium 2 Ele tem um Um cheat code Ali Uma trapaça Que você consegue Continua Os infinitos E aí Ajuda bastante É Enfim Para você conseguir Fazer isso tudo Você tem que usar Um desse Que é o Transfer Pack Que você consegue Encaixar o jogo De Game Boy Aqui E encaixar no controle Do Nintendo 64 Só que ele Ele é muito ruim De você usar No controle Que você está jogando Mas Fábio Como assim Eu não entendi É muito simples Você Que tem dois controles Você deixa Esse plugado No controle Que não está usando Para jogar Então Qualquer esbarradinha Tal No controle Que você está usando Para jogar Ele vai esvoar O jogo inteiro Então é uma merda Uma porcaria Deve ser Para te vender Outro controle Também Porque Vendiam O Nintendo 64 Com controle Só Na caixa Anyway Pokémon Puzzle League Ele tem a melhor Trilha sonora De todas Eu juro Por Deus E eu faço Todo mundo Tentar escutar Ela Mas Ninguém me escuta E muito menos A trilha sonora Do jogo Se fosse Se fosse o contrário Ia ser bem melhor Mas É sério Quando você Não tiver nada Melhor que fazer Puxe a trilha sonora Desse jogo No Youtube É maravilhoso É muito bom Eles pegam As canções Do Do CD CD Pokémon lá O primeiro Tal E fizeram Versões Instrumentais E é maravilhoso Pokémon Snap Ganhou O remake Depois de uns Dez Onze Muitos Anos E o remake Eu não joguei ainda Mas parece ser Muito lindinho E eu tenho Original Porque eu sou Muito chique Né E o que mais Que eu tenho Original Essa Pokémon Esmeralda Aqui Que tem até O brilhozinho Aqui Dela Muito Maravilha Uma graça Né Original Tem uns Numerosinhos Aqui No sticker Dá pra ver Que tem Nintendo Escrito Ali Dentro É E ela Encaixa Certinho No Game Boy E a traseira Dela Tá escrito Nintendo Também Nintendo Hum Maravilhosa Subarashi E é isso Aí Pokémon Gente Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Certo Faz mil anos Que eu gasto dinheiro Com Pokémon E eu não me arrependo Ah E tem o Pokémon Shored And Shield No Switch Que é digital E eu não consigo Mostrar E ele é bem Legal também O online Dele é legal E o Pokémon XY Que é legal Também Pra quem Tá começando A jogar Pokémon Ele é facinho Assim Só que ele é bem Ele é bem Bonitinho De jogar Mas eu gostei Mais do Pokémon Ultra Sun E Ultra Moon Eles são maravilhosos As pessoas falam Que a geração 5 É melhor E eu concordo Com elas Mas Pokémon Ultra Sun E Moon É muito fofo Muito fofo Mesmo Joguem As pessoas reclamam Que tem muito diálogo E tal Mas eu juro Que o jogo É muito fofo É muito legal Um beijo No coração De vocês Se vocês Tiverem alguma coisa De Pokémon Que não usem Me mandem Eu não ligo Eu não vou me importar Eu não vou achar ruim Tá bom Paz e amor Gente Falou